Olá, YouTube! Oi, gente! Hoje é um dia, é um vídeo muito especial que hoje eu gravo pra vocês em pleno aniversário de 25 anos, gente, 25. Eu comecei esse canal com 15, que loucura! Enfim, onde a Fran está? Que apartamento é esse? Gente, eu estou aqui em Nairobi, na África. Olha aqui no mapa onde é que fica. E hoje eu vou realizar um desejo de passar o meu aniversário. Tipo assim, gente, juro, esse lugar que a gente vai no vídeo de hoje, vai passar todo esse vlog, é um lugar que eu já tinha muito sonho, muito desejo de ir, que é o Jairath Manor, que é tipo assim, juro. Gente, olha aí as fotos! É bizarro esse hotel. Ele viraliza muito nas redes sociais. Mas eu, assim, eu conheço esse hotel desde muito novo. Eu não sei porquê. Eu acho que até de revista e tudo mais. Eu acho que nem era da época das redes sociais. Eu sempre tive muita vontade de conhecer. E aí, foi aí que ano passado eu falei, cara, eu quero muito ir. De ano que vem não passa. E vamos entender como é que faz pra ir nesse hotel. Porque não é um hotel de acesso fácil, porque é muito competitivo, sabe? Então não tem nesses sites pra fazer reserva. Tem que ter o contato específico pra você fazer reserva. No mínimo, seis meses de antecedência você pode reservar. Tipo assim, você só consegue vaga pra daqui seis meses pra frente. Gente, eu lembro até hoje, em agosto, eu estava na minha casa, no meu AP. E aí, eu tava... Eu preciso conseguir data. E aí, eu consegui pro meu aniversário. Então eu reservei em agosto do ano passado pra vir agora, dia 15 de março. Gente, enfim, eu tô muito animada. Muito, muito mesmo. Porque deu certo. Trouxe meus pais comigo. Eu já queria trazer eles comigo nessa viagem. Porque eles são meu amor, eles são minha luz. Gente, ó, já deixa muito, muito like se vocês gostam desses vlogs. E pra vocês já, parabéns. Me dá um like de aniversário. Se inscreve no canal aí de presente de aniversário. Me sigam no Instagram e acompanhem essa viagem. Que com certeza eu vou mostrar muito pra vocês. Então, eu parei. Eu fiquei uns dias em Dubai. Eu nem gravei vlog, gente. Me perdoem. Mas, gente, foi super legal. Eu passei lá no Instagram. Peguei o voo de Dubai pra cá. Nossa, volta que vai ser punk, gente. Que vai ter que pegar o voo pra Dubai pra ir pro Brasil. Mas, enfim, gente. Eu quis chegar ontem. Porque pra não... Tipo assim, dar uma descansadinha, sabe? De Dubai pra cá. E hoje aproveitar já a diária, né? Bem descansada. E aí eu peguei um apê super legal. O pessoal do Hotel das Girafas tá indo... Tá vindo nos buscar daqui a pouco. E meus pais estão lá tomando café. Então, eu vou mostrar um pouquinho. Porque eu achei o apê muito fofo. Olha só, gente. O apê. Eu peguei no booking mesmo. Nossa, dá pra ficar dias aqui. Juro. Tem cozinha. Tem uma super salona. A suíte que os meus pais, eles estão. Estão nessa suíte. Olha, tem uma super sala. Vou mostrar pra vocês a vista de Nairobi. Gente, muita gente, quando eu postei no Instagram, o que eu li, disseram que é uma cidade muito perigosa. E é muito, assim, rigoroso. Tem que fazer visto pra chegar nessa cidade. É muito... Tipo assim, tem muitas seguranças na porta desse hotel. Tem, tipo assim... Nossa, é muita coisa que passa. Mas, enfim. Essa é a cidade de Nairobi. A primeira vez que eu ouvi falar em Nairobi na minha vida, foi quando comecei a assistir La Casa de Papel, que tinha a personagem Nairobi. Aí eu não sabia que era, tipo assim, que era essa cidade antes, sabe? Eu sabia, tipo assim, do hotel, mas eu não conhecia muito da cidade. Mas aí tem que fazer o visto, pelo menos um mês antes, tá, gente? Enfim, e esse é o quarto que eu estou ficando. Agora, minhas malas. Tem TV. Tem um banheiro. Oi, vieram trazer café para mim. O banheiro. Enfim, vou tomar café, que daqui a pouco o pessoal do hotel tá vindo nos buscar. Uh, tô muito animada. Gente, olha, comprei coisinhas bem florais, assim, para usar com as girafas. Então, papai e mamãe, contem a felicidade que vocês estão em estar aqui. Que vocês vão conhecer as girafas. A gente vai tomar café da manhã com elas. Uhul! Muito feliz. Parabéns, Zine. É com enorme satisfação e alegria que eu lhe dou os parabéns. 25 anos de muita felicidade. Rodas de prata? Rodas de prata, Tó. Acabamos de sair do apartamento com as malas. O motorista do hotel, das girafas, veio buscar a gente. O pai tá ali na frente porque ele tá adorando que aqui, gente, o passageiro fica no lugar do motorista no Brasil. Né, ó, tô filmando tudo. E vou mostrar um pouquinho de Nairobi pra vocês antes da gente chegar. Ai, eu tô muito ansiosa. Aqui no Quênia, galera, fica a segunda maior favela da África. E é muito, muito grande a gente tá passando aqui. Olha os macaquinhos, gente, andando na rua. Macaquinhos, mãe. Muito obrigada. Macaquinhos, mãe. Macaquinhos, mãe. Olha aqui. A gente vai passar mal. Eu tô chocada. Ai, tira o cinto. Gente, cheguei aqui. A gente chegou. O cara recebeu a gente, falou que tem uma girafa com 11 dias de vida. E outra com 25. Que a gente deu sorte que a gente vai ver elas. E as girafas, elas ficam das 9 da manhã às 5 da tarde. Elas ficam no centro ali do Giraffe Center. Que aí vem turistas e tudo mais. Então elas tomam o café da manhã e tomam o café da tarde com a gente. E o nosso quarto é dessa varanda. O cara falou... Eu não sei se ele tá mentindo, né? Mas eu acho que não. Porque ele falou com muita sinceridade. Ele falou que eu escolhi o melhor quarto do hotel. Que é o mais bonito. Então, assim, eu estou surtando. Eu tô muito feliz. Caraca. Gente, é tipo assim... É mais bonito que no Instagram, que nas fotos. E eu já vi uma girafa ali. Ó, vou mostrar pra vocês. O centro tá ali, ó. Tá vendo que tem turistas? Aí tem uma girafa ali. Aí elas vêm andando até que elas ficam andando por tudo aqui, sabe? A gente parece que tá anestesiado. Gente, eu tô querendo sair correndo aqui nesse campo. Grava tanto nesse vlog. Porque eu tô muito feliz. Tipo assim, eu quero muito deixar registrado pra assistir esse vlog assim mil vezes. Estão carregando as malas. Mas assim... Juro pra vocês. Tá dando pra ver o quanto é bonito? Aonde, mãe? É ali, ó. A lua tá ali. Só que tem que subir aqui. Ó, a girafa. Ó, aqui dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? E aí elas andam até aqui pra esse encontro acontecer. Gente do céu. A gente ficou ali escutando o moço explicar sobre o hotel. E ele é bizarro. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto. E realmente ele é o mais bonito. Não teve fique, não. Olha isso. Olha. Entra aqui, ó. Por essa entrada. Aí aqui a porta. Alguém pode me filmar? Eu quero que eu me filme. Tipo um... Um vídeo da Vogue. Gente, então tá, ó. Começando aqui, ó. Começa o tour. Né? Casa Vogue. Aqui tem uma super salona. Ali no café aqui. Ó. Recadinho de aniversário. Gente, eu acho que esse é o melhor aniversário da minha vida, Ju. Olha que tem uma bancadinha. Vamos antes, então, pro primeiro quarto. Olha só. Temos duas suítes aqui nesse quarto. Olha. Gente, vamos... Acho lindo isso. Ó, vamos... A gente tá dando várias referências pra fazer na chácara. Assim, e aqui não tá muito menininha, né? Muito. Não. Eu adoro. Do céu. Tem um sofá. Tem quadro de girafas. Ó, vamos mostrar pra vocês a penteadeira aqui, ó, gente. Vamos colocar minhas mates, né? Vamos ver esse vento, make spray. Aqui, ó. Um pouco baixinho pra esse espelho. Gente, ó. O chuveiro. Vamos entrar aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Toda essa estética vintage, olha isso. Uma banheira aqui. Nossa, deu madeira por fora. Aham, muito linda. Gente, eu achei muito linda essa estética. E, nossa, tem tanta coisa que eu já aprendi com o cara explicando, que eu vou, tipo assim, contar tudo pra vocês nesse vlog. Ah, vaso, né? Mostra? Mostra o vaso. Ó, o vaso. Pronto. Bonitinho também. Tudo bonito. Muito lindo. Agora, a gente vai pro outro quarto. E aí, eu falei pros meus pais, assim, eles podiam dormir no quarto que é cama de casal. Ó, eles falaram, não, filha, mas vai ter aniversário. Então, vocês vão dormir mais de solteiro. E essa é a minha cama. Yeah! Gente, eu tô surtando. Ó, que coisa mais linda esse quarto. Enfim, olha só. Por que que é o quarto mais bonito? Porque aqui a gente tem acesso a girafas na sacada. Então, olha só, inclusive, aqui, ó, é a ração das girafas que a gente pode dar pra elas. Elas têm um horário inscrito que eu já vou explicar tudo pra vocês que elas vêm. E, enfim, olha isso. Gente, a varanda. Eu sou uma brota linda e feliz. Ai, mas, ó, eu vou mostrar de assim, que o nosso quarto dá acesso aqui a sacada também. Ó. Então, tipo assim, na verdade, é só pelo que você é, tipo assim, na frente da girafas e tal. Aqui tem um funcionário pra cada suíte. Então, daqui a pouco a gente vai conhecer esse funcionário. Ele vai ficar, assim, 100% à disposição da gente até a gente ir embora. Então, ele vai fazer foto, ele vai guiar. E, por exemplo, a gente tem o jantar hoje. A gente tem três opções de lugares. Tem um lugar fechado embaixo. Eles podem montar a mesa aqui. Ou eles podem montar ali embaixo. A gente tem que decidir, né, onde é que vai ser. Muito legal, gente. Agora, vamos aqui, que eu vou mostrar pra vocês, o banheiro. O outro banheiro da suíte. Não, parece de castelo, né? Parece de castelo. Não, vamos contar que esse hotel foi construído em 1932, né? E aí, pelo que eu entendi, só tinham sido feitos esses partos aqui, que eram seis. Aí, com o sucesso desse hotel, né, gente? Tipo assim, esse hotel vai virar o mundo todo. Tiveram que construir mais seis, sabe? E eu amo essa estética, gente. Olha isso, banheiro. Ai, que coisa mais linda. Você sabe que eu quero ter tanta luz, que é natural? Um churro. Eu tô simplesmente muito feliz, muito animada. Daqui a pouco a gente vai almoçar, então eu vou dar só um tapinha na beleza. E porque eu quero ficar linda. Só mostrando pra vocês como é que é a entrada por aqui. Vamos tomar um café ou depois? Pode ser, gente. Faz café pra gente, mãe. A gente quer café. Uuu, a gente quer uns cafés. Seu amor. Como é tarde, café? Dei um retoque na make. E aí, vou passar o green chili. Gente, revelem essa tampa marrom aqui. Antes não tava pronta. Olha só, contanei a boca. E olha que lindo que fica, louca. Fica bem, bem rosinha. Que eu tô amando. Olha isso. Que gloss mais lindo. Yes! Então, vamos almoçar. Finalizei a franja. Prontíssima. Agora o meu almoço de aniversário. Olha, aí a gente tem também esse espelho aqui que a gente vai super usar. Ele. Olha, gente, aqui é um jardim, né? A gente já quer fazer na nossa chacra uns salsichas, né? Mãe, que vai ser o Charlie, o Cookie. Tudo em volta. Ó, a gente vai almoçar ali. Que coisa mais linda! Bom, então é hora do almoço. Aqui, esse é o menu, gente. O cardápio, ele já vem pronto. A única especificação que eu falei antes de chegar aqui. Isso faz, acho que uns 10 dias. Eu falei que a gente só não come coisas muito apimentadas fortes, sabe? Que a gente não tem o costume. Aí eles fizeram um cardápio meio que pra isso, sabe? A única coisa que eu escolhi foi a sobremesa. Mas, tipo assim, tá tudo já meio que escolhido por eles. Então, a gente vai ver agora exatamente como vai ser essas comidas. E aí, enfim, vamos lá. Aqui, gente, tem girafas e tem os pumbas. E aí, vocês vão ver nesse vídeo, tipo assim, várias girafas e pumbas. Olha a gente aqui. Olha lá ela. Eu vi ela. Olha que linda, gente. Elas ficam ali longe por enquanto. E viemos aqui na lojinha. Tá estrada. E a gente não aguenta. A gente precisa gastar um pouquinho. Ai. O dinheirinho. Ó, lojinha. Aí ali tem o quê, mãe? Como é que... Olha, girafa gigante. Como é o nome daquilo que o cara falou? Ali tá o orquidário. Que vamos ver lá daqui a pouco, né, mãe? Com certeza. Vamos lá ver a lojinha. Ah, coisinhas de girafa. Canceirinhas. Que lindo. Olha. Ai, eu quero um colar de girafa. Pinha, mãe. Ai, eu acho que eu fui para o conjunto desse. Eu gosto de xadrez, de animais. Cartões. Ai, eu quero uma bolsa de girafa. Ó, o orquidário, gente. Isso daqui lembra muitos filmes. Né, mãe? Ó, imagina. Ai, eu quero uma foto, mãe. Faz aí. Hora de fazer uma das coisas mais satisfatórias da vida. Eu vou pintar um pouquinho no meio dessa natureza. Os pumbas ali. Tem piscina, gente. O orquidário, gente. Terminei, gente. Essa coisa linda. Tcharam. Ai, gente, foi gostoso de fazer. Agora eu estou indo me arrumar para conhecer as girafas de pertinho. Mas, enfim, eu até assinei aqui. Ó, minha girafinha. É o que temos para hoje, gente. É o que temos. Olha. Os jumbos. Aí, ele tem piscininha. Aqui, gente, é a área da pintura, né? Uma salinha. É o desenho que está indo aqui. Aqui a gente tem um bar. Além da piscina, também tem um jacuzi. Bye. Vim dar oi para ele, mas... Acho que ele não está aqui. O cara da massagem. Muito lindo, gente. Muito lindo. Chegou a hora, temida. As girafas estão vindo. Vocês estão vendo ali? Deixa eu dar um zoom para vocês. E elas estão chegando, gente. Elas estão chegando. As mais populares desse hotel. Ai, gente, elas vêm pertinho. Olha isso, elas vêm pertinho. Outras e outras. Ô, bebê, mãe. Não é bebê? Ou não? É bebê, né? Eu vou te encontrar. Ai, gente. É as girafas correndo. Ó, as nenenzinhas. Gente, a girafa está mamando. As nenenas de girafa. É verdade. Gente, o pumba se ajoelhando para comer. Gente, eu achei desconceito. Olha isso. Olha, gente. Alguém está chamando elas. Gente, mas essa pequenininha dá vontade de socar. Elas estão fofinhas. Socar no bom sentido, gente. Não vou socar ela. Abraçar. Abraçar. O que a mãe acabou de falar, pai? Que você acha engraçado? Estou vendo um humano. É como se a gente estivesse em uma ilha sem humanos, né? Mas é que a cara está lá no meio do mato chamando assim para ter a gente. Aham, para girafas e ir embora. Aham. E elas ficaram paradas uns 10 minutos só olhando. Vamos ou não vamos? É. Elas são muito inteligentes. Isso. Muito inteligentes. Agora eu vou pôr uma cena no meu pé caindo do balanço, que eu achei ótimo. Gostaria de ir? Tá. Por frente, não consegue? Não consegue. Por frente. Mais de cima, pai. O braço. Você achou engraçado? Não. Não achei. Tá bom, desculpa. Gente, são 7 da noite e viemos jantar aqui, né? Sim. Mostra embaixo. Uma delicinha. Ó, porque aqui é meio friozinha a noite. Olha o barulhinho de natureza. Ai, enfim. Estou aqui fazendo as escolhas do nosso jantar e vamos aproveitar. Meu aniversário. Ai, jantar à luz de vela. Aqui é muito lugar de lua de mel, gente. Eu estou muito assim, dando beijo nas girafas, né? É, né? Porque é o que tem. É. É, né? Então, estamos no quarto. Vou tirar a maquiagem pra dormir, porque amanhã vamos acordar 5 e meia da manhã. Parece que os meus dois filhos estão dormindo aqui na caminha de solteiro e eu vou terminar de casal. Vocês estão checando as redes sociais aqui? Vocês estão bem isolados, né? Cada um na sua. Cada um na sua. Bom dia, gente. 5 e 52 da manhã. Nossa, eu demorei pra dormir. Sabe quando você dorme preocupada? Se você vai perder o horário ou não? Eu só fui eu. Ai, agora eu estou correndo fazer uma make, porque as girafas estão indo me encontrar. 6 da manhã, daqui 8 minutos, elas estão vindo aqui na janela do quarto. Estou muito animada. Então, vou fazer uma makezinha. Só pra dar um toque, tipo assim, em 8 minutos real. Mas, gente, uma cama, assim, é uma cama, né? Uma delícia. Isso foi tão bom em um nível, gente. Hoje tem mais. Hoje tem segundo round. É horrível quando você vai maquiar e a luz vem de cima. Você não tem certeza se está ficando bom. Está sprayzinho sempre na make. Faltam poucos minutos pra acabar o meu aniversário no Brasil. E essa hora eu sempre fico, ai, meu cabelo nunca é muito bom fazer aniversário. Faz parte. Por isso que a gente fica tanto, né, esperando o aniversário chegar. E já queria aproveitar, né, e agradecer a todos os foclubes. Inclusive, olha só todas as montagens, gente, pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz em ter vocês na minha vida. E vocês deixaram, assim, porque desde meia-noite vocês são os primeiros que lembram. Que é o meu nível, que ficam lá. E isso pra mim, assim, significa muito, muito, muito mesmo. Seis da manhã. Bom dia. Elas estão aqui. Gente. Oficialmente contando pra vocês. Todas as seis da manhã. Elas estão aqui na janela desses dois quartos aqui. Que tem o privilégio de ter elas vindo aqui também comer café da manhã com a gente. E a mãe abriu aqui a janela, né, mãe? Ela já estava aqui. Esquilo, escuro, escuro, escuro. Não. E ela é muito, muito linda. Ai, meu Deus do céu. Enfim, daí a gente tá dando café da manhã pra ela. E daqui a pouco vai dar mais café da manhã pra ela. Agora, os outros hóspedes estão ali tomando, dando café pra elas. E eu tô indo tomar o meu café da manhã. Deixa eu entender como é que chega. Ai, saúde, né, gente? Obrigada. Olha aqui. Vamos descer aqui. E achar o lugar do café da manhã. Olha, tem esse lounge. Olha, elas estão aqui, ó. Na janela. Estão na janela. Aí a gente entra aqui e os funcionários sabem o nome de cada girafa. E aí elas vêm aqui na janela. Não sei se vocês já veem os vídeos virais na internet que as pessoas vêm, né, e comem com a girafa. Então, aí a gente vê qual lugar é melhor depois pra fazer ela, né? Eles, em verdade, eles têm o café da janela fechada e depois eles abrem. Isso. Tá sentado, daí eles dão o petisco, ração, sei lá, uma... Ó, velho, que... Ó, eu tinha que abrir. Ó, tinha isso. Ó, bonito. Ó. Tá se coxando. Estamos aqui no café da manhã. E acabei de fingir umas comidinhas. E, gente, olha isso. Elas ficam andando em volta aqui. Eu tô todo roida pra abrir a janela. Elas ficam aqui cheirando e tal. Só que se abrir a janela, elas comem a nossa comida. Então a gente come. Aí eles tiram tudo da mesa. Aí que a gente coloca, tipo, a ração de girafa. Mas... Ai, gente, elas são muito fofas. Olha que fofas fazem uma girafa. É... Caputinho, né? O meu não tem nada, porque o meu é americano. Olha isso. Café da manhã, eu pedi avocado toast. Mames pediu o quê? Garrafa de manda. E o pai, mamelete. E a girafa também. Tomamos o café da manhã com as girafas. Foi muito legal. E fui na sauna agora. Ah, não. Daí eu dei uma dormida. E aí vim aqui na sauna. Pegar uma piscininha, jacuzzi. Foi uma delícia. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, eu amei compartilhar com vocês. E tô muito feliz. Daqui a pouco eu vou tomar banho. Vamos almoçar. E, cara, esse hotel realmente, assim, é bizarro, surreal. É um sonho realizado. Me contem se vocês querem mais vídeo aqui que eu faço pra vocês, tá? Assista esse vídeo que vocês estão vendo na tela. E é isso. Um beijo. Amo vocês. Até a próxima. Tchau.